Famosos proibidos de pisar na Globo. Maitê Proença ficou sabendo pela imprensa que havia sido desligada da Globo após quatro décadas de trabalho na emissora. Em resposta, ela optou por iniciar uma ação trabalhista milionária contra o canal, resultando em seu banimento completo. Carolina Ferraz, conhecida por diversos papéis desempenhados na Globo, teve seu contrato encerrado em 2017. Assim como Maitê Proença, ela também entrou com uma ação trabalhista milionária contra a emissora. Desde então, foi proibida de voltar. Marco Pigotti, que ganhou destaque ao longo dos anos na emissora e participou de diversas produções, optou por sair da Globo e assinar com a Netflix durante o auge de sua carreira na emissora. Essa decisão resultou em seu banimento da emissora carioca. Victor Chaves, integrante da dupla Victor e Leo e também jurado do The Voice Kids, enfrentou acusações relacionadas a um incidente com sua esposa. Após a emissora Banilo, o cantor expressou sua discordância publicamente.